Pim-pom! No meu coração É o meu bichinho de estimação Veja meu amigo Encantador camaleão Brincar de pique Esconde é o que a gente faz Conheça minha amiga Tataruga alenta Andamos de skate Para nos divertir Lá, lá, lá Você é especial No meu coração É o meu bichinho de estimação Lá, lá, lá Você é especial No meu coração É o meu bichinho de estimação